Música Sendo que a lei de NB Rigor, o dirículo do vendedor Sira NB utiliza espaço público. Diretor Serviço Municipal de Gestão Mercado no Turismo Municipal Dili, Artur Henriquez, a preocupação, relaciona o vendedor abonante Sira NB continuando a utilizar espaço público, rode ralou atividade de negócio, mas que a equipa guarda município Dili, Dili, Duni, não prende Sira Nessasã, tamo decreto lei número tolo no recintolo barra rihundrua ualo NB bandu atulabele fan Sassã e afate em público ou dala nini Sidao Forte. Nia implementação rigor nisso, atufica a lei, por coema, multa, e daí a Sidao implementa. Tamba, se ela faz de preparação, e a 2024 se implementa a lei, né? Também se não aplica. Quando aplica, gratis, né? Aí se aplica a sanção, Liliu, se... Então tem que preparar condições. Preparar condições técnicas, para implementar, para boa tcherné, ralá e lós vai nidálam. Se isso lhe condições, se aplica o tcherné, boa tcherné, vai lá e vai nabé. Antam, pela moçona, é uma boa forma da moçona, boa tcherné, mal administração. Abuso de poder, pela moçona, corrupção. Artur Henrique Satutan, mas que não é equipa guarda município dele, né? O serviço que é muito com o peniteli, se continua a ter controle da área, né? O vendedor se utiliza a sua atividade e o negócio. Tcherné, quando foram a Phúca, eles continuam a mudar. Como eles foram me arrumando, eles recusam o seu alimento e mudar para mudançar. Eles vão se aprender. Se não for, eles não gostarão, eles vão se aprender. O respeito da ordem que está atuando hoje para o espaço público, ele vai se prender. Ele vai ter controle. Porque se o governo concorda, ele vai ter que fazer medidas. Ele vai se prender. A área de empresas durante o vendedor continuou a utilizar o espaço público, o negócio de engarrafamento de empresas de Campo, Barro, LMLOI, Bairro Pite, Fatuhada ou Dianfogo Osamian não se luta. Laura Saver, Lamberto da Silva, GMN.